A dificuldade no atendimento ao cliente pode sim ser influenciada pela atitude cultural da região. Nós sabemos bem de casos de turistas que sentem uma diferença enorme no atendimento dependendo do país que visitam. E a diferença está intimamente ligada à cultura e aos costumes locais. O mesmo pode acontecer também, em menor grau, dentro de um país tão grande quanto o Brasil. Assim como nós encontramos diferentes temperos nos restaurantes das diferentes regiões, o atendimento ao cliente também tem um sabor diferente dependendo do lugar onde você é atendido. A maior culpa das falhas no atendimento é de quem contrata e não do contratado especificamente. Este não tem culpa de ter sido escolhido pela pessoa errada. Geralmente os empresários ou seus departamentos de RH contratam as pessoas com base na experiência e capacidade para a tarefa. Isso pode ser válido e funcionar quando se trata de trabalho interno. Embora, neste caso, pessoas com atitude errada também possam influenciar negativamente o clima organizacional da empresa. Mas quando o assunto é o contato direto com o cliente no atendimento, a capacidade de trabalho e as técnicas utilizadas são menos importantes do que a atitude e o caráter da pessoa. Eu lembro de uma frase do escritor Robert Hanlen. Ele costumava dizer, nunca tente ensinar um porco a cantar, você vai perder seu tempo e aborrecer o porco. Portanto, não vale a pena tentar ensinar a atitude ou mudar o caráter de um candidato a emprego, ainda que tenha a qualificação técnica necessária. Atitude e caráter são coisas que estão no DNA da pessoa. O contrário é possível. Contratar uma pessoa com boa atitude e ensinar a ela as tarefas que ela precisará executar. E considerando também que o atendimento ao cliente é mais atitude do que habilidade técnica, é melhor que na seleção esta seja a qualidade mais importante a ser buscada no candidato. Há muitas coisas que alguém pode fazer para atender mal. E eu acredito que a mais grave seja justamente ter uma atitude errada no atendimento. Pessoas que não gostam de pessoas, que não gostam de ajudar o seu próximo, dificilmente terão a expressão e a atitude corretas na hora de atender. O cliente percebe quando é atendido por alguém de má vontade, mesmo que a pessoa esteja tão bem treinada e que pareça estar fazendo um atendimento perfeito. Por exemplo, nós sabemos que ao falar o telefone, nós devemos manter uma expressão sorridente. Mesmo que a pessoa do outro lado seja incapaz de enxergar o nosso rosto, ela inconscientemente irá perceber nuances em nossa voz, em nosso tom de voz, que demonstram se estamos alegres ou aborrecidos com aquele telefonema. Por isso, a expressão alegre aplicada à face, ao sorrir, ajuda a criar o desenho de boca correto para emitir um som condizente com o sentimento de alegria. Para entender isso, basta você fazer um A prolongado e ir alterando o desenho dos lábios para ver como o som muda de A para A, U, A, U, sem mexermos no que está sendo gerado pelas cordas vocais. Eu poderia incluir outras características de um atendimento ruim, mas eu acredito que tudo comece na disposição da pessoa que atende. Nós somos rápidos em saber diferenciar se estamos sendo atendidos por alguém contente de nos ajudar, ainda que com falhas no modo prático de proceder ou no conhecimento que ele tem do produto. Nós temos que diferenciar esse de uma pessoa que faz cara de nojo ao olhar para nós, ainda que conheça profundamente todos os procedimentos e saiba recitar especificações de um produto de trás para frente. O problema da atitude não é com correção que se resolve, mas com prevenção. Começa na entrevista para a contratação. Eu conheço um empresário que costuma contratar pessoas por considerá-las boas, boas e corretas em suas atitudes. Às vezes, ele nem sabe o que fazer com elas, mas tem a certeza de que elas estarão dispostas a aprender qualquer tarefa e a desempenharem qualquer papel a contento. Nós deveríamos pensar assim na hora de contratar vendedores, balconistas e outros profissionais de atendimento direto ao cliente. Uma vez que tenha sido formada uma equipe de pessoas dispostas, alegres, com atitude certa em relação ao atendimento e ao cuidado também para com as pessoas, e depois de eliminarmos do quadro de colaboradores aquelas pessoas que contaminam com sua atitude errada, o próximo passo é treinar. Aí sim, nós passamos a fase de ensinar tarefas e principalmente ensinar a arte de escutar, porque atender não é falar, atender é entender o que o cliente deseja para saber o que é valor para ele. Geralmente, quando alguém argumenta contra o investimento em treinamento e capacitação, dizendo, e se eu treinar e a pessoa sair, eu retruco, e se você não treinar e ela ficar? O que o empresário precisa entender é que o custo de um bom treinamento é irrisório, perto do que ele está perdendo em vendas com uma equipe desqualificada para a tarefa. A ideia de que o profissional aprende fazendo pode dar certo em outras atividades, mas no atendimento isso significa desastre, pois quem aprende fazendo, geralmente aprende com os próprios erros. E como no começo a pessoa vai errar muito, é preciso avaliar o peso que esses erros terão no faturamento da empresa. Por exemplo, uma loja que fature R$ 1,00 por venda pode não sentir muito o prejuízo causado pelo erro. Depois que o vendedor tiver errado 100 vezes e perdido 100 vendas, é possível que ele tenha aprendido a lição e comece a vender de verdade. O custo do seu treinamento prático, por tentativa e erro, terá sido de R$ 100,00. Mas se nós estivermos falando de vendas de R$ 100,00 cada, então nós temos uma perda de R$ 10,00 no processo de aprendizado desse mesmo vendedor. Uma loja de eletrodomésticos pode ter vendas médias de mais de R$ 1,00 por venda, ou às vezes até mais, e então o vendedor ruim terá custado R$ 100,00 para aprender a vender. É possível gastar muito menos do que isso treinando de verdade as pessoas. O problema é que a empresa não tem como medir de maneira eficaz as vendas perdidas, ao menos que comece a monitorar o número de contatos de cada vendedor com as vendas fechadas. Isso costuma ser feito em vendas corporativas, já que existe um deslocamento do profissional até o cliente, mas para aquele vendedor que fica na porta da loja, interagindo com as pessoas que dão a paradinha só e trocam três palavras e prosa com eles, fica difícil saber se era alguém querendo comprar ou apenas perguntando as horas. O melhor mesmo é prevenir uma situação assim, investindo em um bom treinamento, não só visando evitar a perda de clientes, mas principalmente para se precaver da perda de novos clientes. Eu digo isso porque hoje as pessoas têm uma capacidade de comunicação sem igual, e com poucas teclas elas podem queimar para sempre a reputação da empresa nas redes sociais. Ali da porta da sua loja ela pode botar a boca no trombone.